Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a Pro Amanda, lá do B2ABC. Hoje a Pro trouxe mais uma brincadeira super facinho de fazer, tá bom? A Pro vai explicar pra vocês. Aqui a gente tem essa pilha de copinho descartável. O que são esses copinhos descartáveis? É o copinho que a mamãe usa pra beber água, pra beber café, tá bom? E aqui é papelão, ó, a Pro trouxe pra vocês verem, ó. É papelão, que a gente acha lá no mercado, tá bom? Pede pra mamãe e pro papai um pedacinho de papelão e chama eles pra brincar com vocês, tá bom? Pra montar a brincadeira com vocês, porque precisa cortar os copinhos. Aí a mamãe e o papai cortam pra vocês, tá bom? Aqui a gente tem esse ursinho, olha que bonitinho ursinho. A gente vai brincar nesse de arremessar a argolinha lá no narizinho dele. Será que a gente consegue? As bolinhas pra jogar aqui dentro pode ser tanto de papel, de folha, que a mamãe tem em casa, ou pode ser aquelas bolinhas que vocês brincam aí na sua casa. Pra fazer esse desenho aqui, a gente vai precisar de uma caneta, de uma tesoura, que a mamãe vai usar pra vocês pra cortar, e durex pra colar os copinhos um no outro. Vamos lá? A gente vai pegar a bolinha e vai jogar aqui. Será que vai dar certo? Olha! Ela fugiu. Vamos lá, de novo. Vocês viram que legal? Será que a gente consegue com a bolinha de papel? Olha? Olha que legal, ó. Ele passa por todos os copinhos. E aqui, a gente tem que acertar a gola. Será que dá certo? Vamos ver? Erramos. Vamos tentar de novo? Isso! Olha que legal! Ficou pendurado. Essa é uma brincadeira super fácil de fazer e muito legal pra vocês fazerem com a mamãe e com o papai. Tá bom? Daqui a pouco, a Pro vai voltar com mais brincadeiras pra vocês. E a Pro espera que tudo isso passe e a gente possa ficar juntinhas logo, tá bom? A Pro tá morrendo de saudade de vocês. Beijo! Tchau!